Olá, bem-vindos ao SaborIntenso! Hoje vou fazer compota de melão. Para fazer esta receita vou usar os seguintes ingredientes. 1 kg de melão sem casca e pevidas, cortado em cubinhos 500g de açúcar Sumo de 1 limão Numa panela grande, coloque o melão, o açúcar e o sumo de limão. Mexa. Tape e deixe cozinhar em lume brando durante 2 horas. Convém mexer de vez em quando para não agarrar no fundo. Passado 2 horas e quando passar com uma colher, fizer ponto estrada, está pronto. Deixe arrefecer totalmente e coloque em frascos que vedem bem. E está pronto a servir. Espero que gostem desta receita. Bom apetite! E até a próxima noite! Legenda por Sônia Ruberti